E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amigo, olá amiga. Sextou e sextou com um sol maravilhoso, um fim de semana sem reparos. Acordou meio cansado? Se anima. Sexta, sábado e domingo com sol e elevação da temperatura, calor. Vamos chegar ao domingo aos 30 graus. É, temperatura sobe, hoje 24, 25 no litoral, 26 a 27 amanhã bate os 30 graus no domingo. Sol, pela manhã alguma névoa, nevoeiro, depois sol para valer. E a noite como a noite é clara, só aquelas estrelas brilhantes, cintilantes, temperatura cai. Noite de inverno, julho começa como o inverno que todo mundo quer. Com sol durante o dia e aquele friozinho à noite para colocar agasalhos. Tempo de aproveitamento no fim de semana. Aproveite, portanto. Um abraço. O homem do tempo.